E aí meus amigos que saem do meu canal com mais um vídeo na criação Olha quem subiu, o filhotão da inglesa já está ativo aí Muito próximo de estar deixando a caixinha Mas antes de começar esse vídeo galera Eu já quero deixar duas coisas para vocês Uma explicação e a outra eu encontrei aí Já está a caminho da minha cidade Como eu falo para vocês Para a gente criador, o que você economizar no preço da ração É muito importante, muito importante cada centavo E eu vejo aí o que vocês mais reclamam Depois eu quero que vocês deixem aí no comentário Qual é o preço da ração na sua cidade Eu encontrei uma mistura Fui presenteado aí pelo nosso amigo Henrique Já está a caminho da cidade aqui A nossa ração E eu vou deixar o link para vocês Galera, está saindo a 6 reais e uns quebradinhos A ração que eu encontrei na internet É uma mistura top Claro que eu vou testar quando chegar e mostrar para vocês em detalhes Mas está saindo a 6 reais Eu vejo a galera falando que o quilo da ração está 15, 18, 20 Então não tem nem comparação a 6 reais o quilo O Henrique aí nos presenteou com 10 quilos de rações 10 quilos de ração aí Vai dar para a gente passar um bom tempo aí Tranquilo aí em relação à ração Sobre a explicação Vocês estão vendo aí que eu diminui a frequência de vídeo Não estou muito ativo Vou focar mais em vídeos curtos Então assim Já para deixar esse aviso Não vou estar postando muito vídeo longo O canal perdeu a monetização Está tipo de castigo Se voltar vai ser em setembro Lá para o dia 8, dia 9 Eu vou ver como é que funciona E assim Vou começar a focar mais nos vídeos curtos Pelo menos ele proporciona um ganho de inscrito Então vou focar mais nos inscritos agora Em ganhar inscrito Vídeos longos Eu vou ver se eu posto uma ou duas vezes Na semana aí Para não deixar parado de tudo Então vou postar pelo menos uma vez na semana E claro Não adianta eu ficar postando vídeo loucamente Sem ganhar um centavo Sem ganhar nada Então assim Eu vou esperar para soltar o conteúdo Quando a monetização voltar Porém Vou ficar postando um vídeo por semana E ficar focado mais nos vídeos curtos Então qualquer hora Dá uma passadinha nesses vídeos curtos aí Dá uma olhadinha Vai estar sempre lá a atualização Vou estar sempre postando o que está acontecendo lá Porque é mais fácil De estar fazendo É mais fácil Já que eu não estou ganhando nada Então eu vou focar lá Que é mais fácil É mais rápido E é isso Quando voltar a monetização A gente volta novamente aí Com dois, três vídeos aí Durante a semana A gente volta com tudo Mas o vídeo de hoje não é O foco não é isso Olha que passarinho Pense no cintilante que saiu bonito E tem gente que não valoriza Cara Que marcação As asas dessa ave E tem gente que não valoriza Estou achando mais bonito Do que os próprios arco-íris Olha que marcação Que detalhe nas asas do filhote Vou focar mais nos cintilantes Galera Eu vou focar realmente Cintilante já está lá com outra femezinha Depois é um machinho Futuramente Como estiver reproduzindo Cruzando Posso passar até na mãe Para tirar uns filhotes aí Até maior Mas o vídeo de hoje É como eu falo para vocês Tudo é no tempo de Deus Não adianta você querer Dar um passo maior Que as suas pernas Tudo é no tempo daquele lá de cima A gente tem que confiar nele E é tudo no tempo dele Então assim Passei um bom tempo aí Atrás dos arco-íris E não consegui nada Não consegui nada Procurei Corri para um lado Corri para outro Tentei fazer projeto E nada Então Do nada Quem aparece Nosso padrinho Henrique Ele falou GV Compra aí O canal Uma fêmea de inglês Compra aí Três periquitos E um mandarim E ainda Dez tipos de ração Gente O cara fez tudo isso Pro canal aí E logo agora Que o canal Tá precisando Realmente A gente tá sem ganho nenhum Né Estamos na Com a raça e a coragem Né Tocando o barco Não pode deixar também O barco afundar Né E Estamos na luta E o cara Como eu vou dizer a vocês É tudo no tempo de Deus Deus bota as pessoas certas No seu caminho Né E a gente Tem que acreditar Ter fé Que tudo dá certo Então Nada mais Né Que ele chegou Falou comigo Fui atrás Né Fui atrás Combinei com o comprador Chorei pela questão dos preços Né E deu Acabou dando certo Então Chegou aqui Dois malva Sendo que Um malva Arco-íris Né Um malva Arco-íris E esse outro Malvozinho Chegou com um pouco De irritação nos olhos Né Já tá com uma semana Que eles estão aqui Eu tô fazendo esse O trato Né A terceira ave A terceira ave É que é a cereja Do bolo Né Vou deixar pra mostrar No próximo vídeo Pra vocês Né O que foi O achado E eu digo a vocês Né Tava saindo a 35 Tava saindo a 35 Cada ave Mas aí Foi Negociei pra lá Negociei pra cá E o preço saiu A preço de ave comum Aqui eu comprei A preço de ave comum Então assim Foi um achado Olha Que ave espetacular Aquele tem até anilha Olha lá Anilhazinha lá no pé Roxa Esse daqui É um achado Esse malvozinho Eu vou tentar cruzar Esse arco-íris aqui Arco-íris malva Vou tentar acasalar Com essa fêmea aqui Já tá aqui Já coloquei a caixinha Pra ela ficar É Empolgada Pra entrar na caixinha Vocês podem ver Que ela tá sem a cauda Ela começou a arrancar As penas dela Já tá fazendo um ninho Ela já tava um bom tempo Lá no viveiro De alvenaria Sem reprodução Reproduziu Apenas uma vez Colocou dois ovinhos Né Com o nosso outro malvo A face amarela Que eu tenho aqui Só que saiu tudo errado Né Saiu um filhote Todo Com deficiência Todo troncho O outro saiu Saiu que Não tem nada a ver Com o nosso projeto Não ia dar certo Né A verdade que não ia dar certo Então assim Essa fêmea Com o nosso malvo A face amarela Não ia dar certo Não ia rolar Né Sai arco-íris com eles Então eu vou pegar Essa fêmeazinha Que eu quase vendi Né Mas eu fiquei assim Na cabeça Eu não vou vender Não vou vender Vou tentar Sou insistente Vou tentar novamente Com o malvo Mas só que o malvo Que eu tenho aqui Ele não ia dar certo Com ela Né Então o que é que eu vou fazer Essa fêmeazinha Eu sei que ela já tem Uma certa idade Né Mas eu vou tentar Novamente com ela Eu comprei ela Justamente pro nosso projeto Olha ela aqui Fêmeazinha bem bonita Já é um ancião Ela já tem uma certa idadezinha Aí Mas ela consegue ainda Tirar filhote Né Com muita luta Mas consegue Eu vou colocar essa fêmea Com esse machinho aqui Também não é um machinho Que eu vou dizer Ah é muito novo Não Já é um machinho Que tá pronto aí Né Não sei porque Foi passado pra frente Às vezes tem gente Que não conhece Mutações Eu sou leigo Não vou dizer Que eu sei de mutações Que eu não sei Não sou o melhor Pra tá falando Com qual cruzar Mas graças ao nosso amigo aí Léo Alves da Bahia Falei também Com o nosso amigo Gérez Né Gérez Falei também Com o nosso amigo aí Petson aí Do canal aí Quase me engasgar aqui Galera Falei com o Petson aí Do Vida dos Periquitos Né Então assim Fui juntando as informações Né Pedi foto lá Do vendedor Mandei a foto Pro Henrique E assim Foi as aves que No meio De todas elas Né Eu saí Garimpando É Então esse daqui Foi um dos achados Também aqui É uma ave muito bonita Olha a porta dessa ave Bem elegante Bem estruturada Olha o jeito Do dois machinhos Top demais Então esse daqui Eu já vou cruzar Com essa fêmea Esse malvo Eu vou tentar cruzar Ela com uma das violetas Que eu tenho aqui Pra ver o que vai sair Né E tem também A cereja do bolo Que vai ficar Pro próximo vídeo Né Então Sou grato aí Graças a Deus Nesse meio do Youtube Aí A gente vai fazendo Amizade aí Entre canais Né Fazendo aí Amizade aí Com nossa amiga Henrique Que apadrinhou o canal Né Já doou Calopsita Mandarim Já doou aí Periquito Né Tantas outras aves aí Que ele vem ajudando o canal E nos ajudando Né Agora aí Com 10kg de ração Tem o nosso amigo AVS Também Que já nos doou aí Tela De viveiro Já nos doou É Ração também Né Então assim São pessoas que sempre Tá ali Né Pra A hora que você precisar Eles tão chegando junto Né Então assim Nesse meio A gente vai fazendo Um laço de amizade Né Infelizmente Tem alguns Né Que Não sabe Ver que o Youtube Não é uma competição Aqui a gente não tá competindo Aqui é É um espaço Que tem vaga pra todo mundo Tem uns que se destacam Tem uns que ficam pra trás Mas a gente tá aqui Sempre um ajudando o outro Né E o Youtube é isso É pra gente tá se ajudando A categoria aí Tá É Unida Né Dando força Dando apoio Só que tem um gente Que Realmente leva como uma competição Ou se não Só pensa em si Né Tem Tem um exemplo aqui De várias pessoas Que eu já ajudei Já divulguei Nunca cobriu um centavo E quando cresce Nunca lembra Nunca lembra que o canal existe Né O canal realmente Depois que Ficou pra trás Já não servia mais Então assim Esses tipos aí Quero distância Quero distância Distância mesmo É É um atraso Né Pessoas aí Nem em questão de canal Porque canal Isso daqui Gente É algo que Como eu falo pra vocês Tem espaço pra todo mundo Né Antigamente Se eu não quisesse Eu não Não divulgava ninguém Tinha gente Tinha gente Que nem vídeo Tinha no canal E eu tava divulgando ali Nem pensava Na credibilidade Do meu canal Na questão De estar prejudicando O meu canal Né Minha intenção Era sempre ajudar Então que fica aí Essa deixa Muito obrigado A todos aí Né Se eu for citar nomes Aqui Eu vou demorar bastante Posso até esquecer De alguns Né Então assim Já quero deixar grato E a cada um de vocês Que assiste o GV Que segura na mão do GV E não deixa a peteca cair Né Como agora Que tá difícil Às vezes eu tento Procurar uma motivação E a única motivação Que eu tenho É a minha criação E vocês Né Que a gente construiu Aqui como um laço De família E se Deus quiser A partir de setembro Aí Nossa monetização volta Não vou entrar em detalhes Né O que foi que aconteceu Eu achei muito assim É Uma sacanagem do Youtube Né Uma sacanagem mesmo Mas Bola pra frente E é isso daí Então Bora pro nosso projetinho Será que agora vai É O que vai acontecer Né Essas aves já estão aí Um bom tempo Isoladas Já tá acho que Uma, duas semanas Uma semana E poucos dias Isolada Semana que vem Eu já vou fazer A mistura Não vou perder tempo As aves vocês estão vendo Aí saudáveis Só isso que tá Com uma irritaçãozinha No olho Já tô tratando Né Acho que foi Ou um pernilongo Que deu uma ferroadazinha Ou Deliscando Né Lá dentro do viveiro Já tô entrando Com um verme Já verme foguei Né Já apliquei um verme foguei Aí na água Aí pra eles Já tô na vitamina E tô Observando as fezes Tá tudo ok Já vou Né A partir da semana que vem Já tá misturando aí Né Tentando formar os casais Aí pra ver o que vai acontecer Né Então Agora Primeira ninhada Né De teste Vamos seguir Vamos seguir essa linha Né Vou colocar esse machinho aí Malva Arco-íris Com essa femezinha O outro Vou deixar com uma das violetas Né O de lá E bora ver o que vai sair Se vai formar casal Né Como eu falo pra vocês Não é só misturar as aves Tem que observar E ver Né Se tem aceitação Se não tiver aceitação Não adianta insistir Que não vai sair reprodução Né Tudo dos periquitos é isso É ter aceitação Ter A formação do casal certo Se não formou o casal certo Vai passar Um, dois, três anos E não vai sair nada Então gente Bora em busca aí Do projetinho Lembrando que esse projeto Não é pensando em venda Não é pensando em passar pra frente Aqui Como eu falo Todo vídeo A gente aqui No interior Né Não tem Como é que eu posso dizer Muitos Não valorizam A questão de mutação Se perguntar Ninguém nem sabe Que é periquita australiana Aqui Ninguém sabe se é arco-íris Se é malva Aqui o povo não liga pra isso Eles ligam para a ave Né Se for uma fêmea dessa Ah é uma femezinha bonitinha Muito colorida Mas não vai saber qual é a mutação Não vai saber de nada Então aqui Não se valoriza A questão mutação Então Vai ficar Né Esqueci cruzamento Que eu vou fazer aí Essas aves que tem valor Vão ficar no criatório As aves comum A gente disponibiliza Né Pra tá Até ajudando Na própria ração Andei vendendo algumas aves Tirei aquelas Mais comum Tirei aquelas Que são Cruzamento De irmão Não são cruzamento De irmão Cruzamento Da mesma mãe Que são irmão Tirei da criação Pra não misturar Irmão com irmão Só ficou um Um ou foi dois ali Dois machinhos Que não tem desse perigo Desse cruzar entre eles E é isso Né Aqui logo logo Também Vocês podem ver Ela já tá Um bom tempo aí Parada Né Deixar um tempo aí Ela com um filhotão Futuramente Quero voltar Ela de novo Com cintilante Né Gostei Da cruz aí Ela querendo fugir Deixa de ser danada Rapaz Então já tá aí Toda ativa Quero ver se eu encontro Outra feminazinha Dessa daqui Essa daqui Eu ainda acho Que ela é uma mestiçazinha Não é 100% Né Mas assim Tá difícil Tá difícil Encontrar inglês Não tá tendo No mercado Principalmente Na minha cidade Nem periquito Australiano tá tendo Querem pagar R$6 no periquito O povo acho que Criou vergonha Porque tem uns Que por 5 4, 5 reais Entrega a ave Né E isso acaba Prejudicando a gente Aqui Né Porque a casa de ração Fica presa a esse valor E acaba prejudicando Os demais Né Então muitos aí Estão criando vergonha Não estão entregando De graça Passem na única Casa de ração Que tem aqui Que vende As aves Tá sem nada lá E assim galera Tem que segurar Deixa sem nada Até uma hora Ele É a casa de ração Valorizar Vamos tentar vender No boca a boca mesmo E Dá certo Né Então gente Espero que vocês gostem Do vídeo Né Deixa o like A ração que eu falei Pra vocês no início Quem também se interessar Dá uma olhadinha Né Já Olha Não tem canal Que faz isso Por vocês não É difícil Eu fico toda hora Pesquisando medicamento Barato Fico toda hora Pesquisando ração Fico pesquisando produto Que é pra deixar Pra vocês aí Né Facilitando a vida De vocês E essa ração Eu tenho certeza Deixa nos comentários O valor Que eu tenho certeza Que a maioria Vai estar pagando Muito caro Na mistura E essa daqui Tá saindo Um pouco mais De seis reais De seis reais Né O quilo da ração Então Eu acredito Que vai ser Muito viável Pra muitos aí Muitos aí De lugares grandes Né Vai estar pagando Seis reais E uma moedinha No quilo da ração Então gente Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir Tchau